O município de Cururupu fica a cerca de 158 quilômetros da capital, São Luís do Maranhão. Pertence à Baixada Maranhense, nas proximidades de Pinheiro, no estado do Maranhão. Terça-feira, dia 9 do mês de agosto, ano 2022. O homem que aparece agora em nossas imagens é o Bruno. Ele cometeu um dos crimes mais terríveis e que teve uma grande repercussão não somente no município de Cururupu, mas em toda a região da Baixada e também no Brasil. Esta é a Yasmin, uma jovem bonita, simpática, elegante, trabalhadora. Uma mulher muito família, mas a Yasmin, ela tinha uma amizade exatamente com o Bruno, até mesmo de uma forma inocente. Só que o Bruno não via somente uma amizade entre duas pessoas, mas ele nutria um amor não correspondido pela Yasmin. A Yasmin, afinal, ela o via somente como um simples amigo. Só que não era isso que o Bruno queria. A Yasmin trabalhava em um bar exatamente no cais de Cururupu. O Bruno já havia trabalhado também naquele ambiente. Na terça-feira, dia 9 do mês de agosto, o Bruno, então, ele arma todo um cenário de terror dentro da sua própria casa. Foi ali que ele arquitetou, foi ali que ele fez todo o planejamento de estuprar e matar esta jovem que você vê agora em nossas imagens. Mas o Bruno, ele simplesmente começou a discutir com a esposa. Ah, ele era casado e mesmo assim ele vivia correndo atrás da sua ex-colega de trabalho. A mulher do Bruno ficou muito chateada e resolveu então sair de casa. Era exatamente o que ele queria. Ali era o lugar onde ele cometeria um dos crimes mais brutais da Baixada Ocidental Maranhense. A mulher do Bruno fora de casa, ele estava sozinho. Chamou então, segundo informações, a Yasmin e disse que precisava da ajuda da jovem. De uma forma inocente, sem imaginar que a morte estava lhe esperando lá na casa daquele algoz, da casa daquele perigoso assassino, a jovem foi então para lá, logo depois do seu expediente de trabalho. Ao chegar no local, o Bruno começou a fazer mais uma investida. Ele queria namorar, ele queria beijar. Só que a Yasmin não cedeu. Ela dizia que via ele apenas como um amigo, apenas como um conhecido, ex-colega de trabalho. E não como alguém que ela pudesse manter um relacionamento. Até mesmo porque ela tinha a sua vida. Foi exatamente naquele momento que, inconformado diante da recusa, diante do fato de ser rejeitado, que o Bruno imobilizou a mulher. Naquele momento, ele estuprou a Yasmin. Abaixou as suas roupas. Depois que ele cometeu o crime, isto é, o estupro, com medo que a jovem procurasse a polícia, foi exatamente o momento que o Bruno resolveu asfixiá-la. Isto é, matar a Yasmin. Mas ele não se conformou somente com isso. Amarrou pés e mãos da jovem. Carregou e atirou exatamente dentro de um rio, como esse que você está vendo agora ao fundo, em nossas imagens. A jovem foi encontrada com as roupas abaixada, peada, amarrada. Tudo isso porque os familiares começaram a sentir falta e a procurar, inclusive anunciaram nas redes sociais, que a Yasmin tinha desaparecido. E a última pessoa que ela foi vista foi exatamente o jovem de 34 anos, o Bruno. Foi quando a polícia começou todas as investigações rapidamente e nesta sexta-feira, dia 12 do mês de agosto de 2022, foi aí então que o Bruno foi preso, foi parar na cadeia. Naquele momento, o movimento muito grande de pessoas, afinal o burburinho começou a se espalhar por toda a cidade de Cururupu. Na porta da delegacia, as pessoas estavam querendo fazer justiça com as próprias mãos. Música 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 Reforço do município de Pinheiro 10º BPM e de algumas cidades das proximidades foi chamado para conter a população que estava furiosa querendo matar o Bruno, que foi rapidamente transferido para o município de Pinheiro por medidas de segurança e logo em seguida para o presídio, aonde vai ficar e pagar por esse crime tão cruel e tão brutal que ele acabou cometendo. Isto é, ele matou a jovem Yasmin de uma forma fria, calculista, tudo isso porque ela não aceitou manter um relacionamento amoroso com o Bruno, o monstro de Cururupu. É mais um crime que assombra, aterroriza toda a sociedade. É mais um crime que destrói uma família, acaba com os sonhos de uma jovem mulher. Agora, nós esperamos que a justiça seja feita. Eu sou o William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente. E aí, ela está morta! Está morta! Está muito engraçado! Que miserável desse! E aí